Pode soltar a vinheta que o nosso convidado aqui está, senhoras e senhores. No programa de hoje, um bitelão com uma inteligência de outro mundo. Imagina o cara instala um chip na sua cabeça, cara. O cara é geofísico, engenheiro e agora também é marombeiro. O dono do canal Space Today, Sérgio Sagarinho. Fala, Sacani. Muito boa tarde, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Tranquilíssimo. Você pode ser emagreceu, hein? Pra caramba. Não é? Posso ir molando. Tá fazendo o esqueminha? Tô fazendo o esqueminha. Isso é bom. Deixa eu perguntar um negócio pra você. O mundo não vai acabar, não, né? Por enquanto, não. Não, né? Não vai acabar, não. Eu acredito que o que vai daqui... Quanto tempo vai? Porque outro dia eu tava vendo... Eu não sei quem é a pessoa, não sei quem é, mas tava falando que a amiga foi embora. Que ela se tá morando no meio do mato, aproveitando esse finalzinho de mundo. Aí eu falei o seguinte, por isso que as pessoas ficam loucas. Por isso que as pessoas ficam loucas. E se acaba meio negacionista dessa preocupação ambiental que a gente tá vivendo. porque é tanto exagero... É isso mesmo. É tanta coisa que você fala, não, não é possível que seja assim, né? Não é... Podemos ficar tranquilos. Você dá a sua palavra que não vai... Não é assim. Se acabar, pode reclamar com você. É. Manda uma mensagem. É, assim, o alarmismo em tudo, ele é muito ruim, né? A gente vê aí, a gente fala de inteligência artificial, que eu tô vendo vocês falando aí toda hora. Tem todo esse alarmismo aí, né? Não, inteligência artificial vai vir, vai acabar com tudo, vai tomar conta de tudo. A gente sabe que não vai, entendeu? Então, o alarmismo, tanto do lado climático, ele também é preocupante. Embora a gente saiba que existe um problema, existe, entendeu? E essas mudanças antropogênicas que a gente chama, né? Que é o ser humano interferindo. Isso aí a gente já sabe e tá comprovado. A grande questão é a seguinte, cara. Podem acontecer problemas que vão muito além do negócio do aquecimento, né? Então, quem estuda essa área, a gente já chama isso de mudança climática há muito tempo. O problema é que começaram a falar aquecimento global e tal, porque o aquecimento talvez seja, sei lá, a consequência mais direta, mais fácil de perceber. Mas tem problemas muito sérios. Mas, por exemplo, que eu sempre falo, se você muda o regime de chuva num determinado lugar, no Mato Grosso, por exemplo, que planta soja. Se o regime de chuva muda ali, a soja não vai mais crescer. Não vai. Então, mas por exemplo... Dá um problema. Tá. Sério isso. Mas, por exemplo, esse ano, esse ano que tivemos aí chuva e tal, teve calor. Salor. Nossa, bom 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 bom. A gente já sabia, desde o ano passado, que a gente ia ter o El Ninho, e o El Ninho quando dá no Pacífico, porque o Pacífico é muito grande. O Pacífico é absurdamente grande. Ele influencia o mundo inteiro, correto? Isso aí. O Oceano Pacífico estando mais quente, o El Ninho e o Laninho, às vezes, está mais frio ou mais quente, ele dá essa interferência no mundo inteiro. Primeiro, a ciência, os técnicos já sabiam que ia ser quente, porém, mesmo sabendo disso, que ele falou, não, o ano que vem vai ser mais... Já tacaram o terror, pra gente ficar preocupado. Ressaca no Rio. E tem um negócio na internet, você viu? Do quê? Assim, tem um pesquisador, que é americano, chama Peter, alguma coisa, que ele falou que esse ano, ou esse ano ou o que vem vai ter uma tempestade solar, que vai ter ejeção de braçada disso aí. A gente já fala disso aí porque o sol também, o pessoal tá falando, né? Aí o sol vai derrubar a internet. Então, mas esse é que é o negócio. Porque a gente ouve ciência, a gente, porra, acredita na ciência. Mesmo aquele falte lá, o cara das máscaras, ele falou que o negócio da pandemia, a máscara, não tinha ciência nenhuma. Falando com a máscara, e aquele dois metros também, ele saiu da cabeça dele. Por quê? Porque ele falou, porra, eu tinha que falar alguma coisa, ele falou, usa a máscara e fica a dois metros do mundo. Dá uma solução. Mas não tinha ciência nenhuma na parada. É que nem essa história do El Ninho, né? Vim do mundo. Não, mas o El Ninho a gente consegue prever. Agora tem um negócio só que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte. Quando acontece uma atmosfera, era um negócio muito complicado. Então, assim, não é que aconteceu um negócio aqui hoje e interfere agora. Por exemplo, nós estamos sofrendo hoje, ou no final do ano passado, o buraco da camada de ozônio, ele deu uma aumentada. Porra, ozônio? Não tem. Sabe o que tem a ver? Em janeiro de 2022, teve a erupção do maior vulcão desse século, que jogou, chama Runga Tonga. Ele é um vulcão submarino e ele jogou muito vapor da água na atmosfera. A atmosfera demorou quase dois anos para essa erupção dele causar um efeito na atmosfera. Então, uma coisa que a gente tem que ter noção é que, assim, a atmosfera é um negócio que ela tem uma inércia para mudar. Então, às vezes, o El Ninho de agora, a gente não vai sentir ele agora. A gente vai sentir ele daqui dois, três anos, porque é a mudança que vai ser feita. Então, o que acontece? O pessoal que é sério, que pesquisa isso, eles sabem desse comportamento. Então, por exemplo, teve o El Ninho agora, está tendo. O El Ninho está forte. Então, ele já sabe que daqui dois, três anos vai ter determinado efeito. Esse que é o lance da atmosfera. Porque muita gente deve pensar assim, ah, tem queimada agora, mudou a atmosfera agora. Não, a demora. Ela demora dois, três anos para sofrer. A resposta, é uma consequência. É a consequência. Mas agora esse negócio de a gente tem que andar de bicicleta, pô. Vai dormir, né, bicho? Vai dormir, né? Vamos andar de bicicleta para salvar o planeta. E volta com duas. Isso aí, realmente, é o canudinho. Canudo? Isso aí não tem. E volta com duas em São Paulo. O canudo? O canudo? A tataruga, né? Ah, mas tem muita coisa como ele falou. Alarmismo, não? Então, mas... Tem o alarmismo. Então, a gente tem que ponderar. O alarmismo vende. A gente tem que... A gente gosta de ficar desesperado. Exato. Mas, o sacane... Eles vencem pelo medo, né? A partir de quando isso aí virou uma pauta política? Ah, cara. Então, isso aí veio... Quando o pessoal... Eu estava vendo aqui o Kim Paim falando, né? Quando o político, ele... Aí que é o problema, cara. Porque quando o político vê que ele pode usar um negócio e aquilo vai colocar um medo que seja, um alarmismo na cabeça das pessoas, aí ele vai, cara. Ele que vai resolver. Exatamente. Então, você começa ali, né? A primeira grande conferência que teve, todo mundo deve lembrar, né? Foi em Rio 92, né? Em 1992, no Rio de Janeiro. Foi a primeira grande coisa, assim. A partir dali, todo mundo deu uma olhada diferente pra esse tema e falou, hum, acho que podemos explorar isso aqui pelo lado político. E aí, é terrível, cara. E aí... Então, eu tenho algumas fontes. Boa. Eu tenho algumas fontes. Não podem ser citadas. Que não podem ser citadas. Mas o que eles dizem é o seguinte. São cientistas que criam um cenário. Isso vem da Guerra Fria. Quando nós tivéssemos a Guerra Fria, o que existia? Tinha alguns cientistas que mostravam pra gente que o mundo ia acabar se tivesse a bomba atômica. Tinha até aquele relógio. Sim. Você lembra do relógio? Era o relógio. Faltou um minuto pro mundo acabar e não sei o quê. Sim, era o... Eles falam que esses cientistas, quando acabou, quando acabou o muro de Berlim, que não tinha mais, a União Soviética foi pro saco, já não tinha mais necessidade desses cientistas fazer essas pessoas, ganhar uma puta grana. O medo era outro. Aí passaram com esse medo de fome no mundo, água, uma hora é água, outra hora não sei o quê. Mas também eu não sei se isso aí procede essa informação ou se também é uma conversa mole, né? Uma teoria da conspiração, como falam. Mas faz sentido, né? Não, faz sentido porque a Guerra Fria foi um momento que se vivia colocando medo nas pessoas. Isso. Com isso que os países conseguiam ali viver. E aí eles falam, ó, o que nós temos que arrumar agora? Alguma narrativa aqui pra continuar colocando o medo... Medo pra segurar a turma. Por isso que tem que ter uma certa, como que eu vou dizer assim, consciência na hora que você vai ler sobre esses temas. Mas quanto é um show de televisão? Você pega o Rancho Skinwalker, por exemplo. Anomalia, aparição e não sei o quê. O quanto dessas notícias é apenas um show pra televisão ou é um realismo? Citando esse exemplo do Skinwalker. Citando o Skinwalker, é tudo um show, né, cara? É um show de televisão. Então, a gente se perde, na verdade. Se perde, se perde. Por isso que você tem que ter a cabeça bem tranquila, bem aberta, consultar várias fontes, entendeu? Mas a gente é burro, né? A gente não tem a informação que é um gênio. A gente quer a informação mastigada. Mas, Emílio, tem coisa que é barulho, mas tem coisa que tá acontecendo em guerra, por exemplo. Crimes cibernéticos. É uma coisa que é uma ferramenta que tá sendo utilizada. Dizem até que você pode entrar no sistema computacional de um hospital e desligar a máquina do respirador de um cara. É, você vê lá na Ucrânia e lá na Rússia, uma das grandes questões é a guerra cibernética. Eles mandam jemings, que a gente chama, que são tipo viruzinhos, pros drones. Então, o drone tá chegando, na hora que ele tá a um raio de tantos quilômetros do alvo, eles jogam esse negócio, o drone fica doidão, eles abatem o drone com espingarda. Então, na Rússia, na Ucrânia... Esses drones, nessa guerra de drone, né, bicho? Eu tava vendo lá, tem uns que dá a Ucrânia lá, que manda nos tanques. Tanque? É por cima, né? Então, aí quando o drone, ele fica mal, o pessoal, o contra-ataque, é fazer o drone virar kamikaze. Aí ele joga o drone em cima do negócio. Porque o drone, ele vai pra lançar alguma coisa, ou lançar uma bomba, ou lançar um míssil. Quando o drone recebe esse sinal e fica meio doidão, eles conseguem contra-atacar a galera da cibernética do outro lado, só que aí ele não consegue soltar a bomba. Então, ele pega o drone e joga o drone em cima. São os drones kamikazes que eles chamam. Porque o drone, ele precisa dos GPS, né? Precisa dos GPS, exatamente. E o GPS, quem tem? Tem chinês? Chinês tem? Chinês tem. Russo tem. Sistema GLONASS. O chinês tem. Cada um tem o seu sistema. Cada um tem. O chinês é danado, né? Porque os americanos não deixaram entrar na... 5G, né? Não, não deixaram os chineses entrar no espaço. No espaço aéreo lá. Na... Como é que chama lá na... Na estação? Na estação. Eles construíram a deles. Falaram, ó... Chinês não é muito bom. Construíram a deles. 2049. Mas você lembra que ele fez a dele. Sim. 2049 tá tudo dominado. E tem outra. Você sabe onde nós vamos ver lançar foguete? Lá na Índia. Você fica do lado da plataforma aí na China. Você fica do lado. Não é aquela distância. Você não sabe o que é lançado. Ninguém sabe o que é lançado. Não, não. Falam que é experimento. Mas ninguém sabe o que vai para a China. Na China tem de todos os países, viu? Então, todos. Você não sabe o que tá subindo, concorda? Todos eles soltam. Sim, cara. Porque tem um tema muito importante hoje que pouca gente fala. Mas é um tema muito... Chama... A gente conhece a geopolítica. Certo. Hoje tem a astropolítica. Porque o pessoal já viu que o próximo grande lugar a ser dominado é o espaço. É do espaço que você vai conseguir controlar as coisas. Do espaço que você consegue ter GPS. Sistema de GPS. Você consegue controlar um e descontrolar o outro. Com isso você domina. Você acaba dominando um país. Você consegue impedir que países coloquem coisas no espaço. Que foi onde acabou a Guerra Fria. Foi naquele projeto Guerra nas Estrelas. Isso, exatamente. Que o americano mentiu. Era o Reagan, né? Era o Reagan. O Reagan jogou essa conversinha mole. Os russos acreditaram e falaram, opa... Uma conversinha não, porque pode ter satélite ali que... Mas você acha que tem? Ué. A gente não sabe. Acho que não tem. Então o Elon Musk que fica com o Stabink. Ele não quer distribuir internet só, né? Também pode ter um interesse. Eu tenho interesse nessa astropolítica aí. Nessa coisa nova que tá surgindo. Ele tá dominando, né? Então ele tá com quase 5 mil satélites. É o anticristo. Você vê os bilionários, eles querem o tempo inteiro ir pro espaço, né? Sempre tem um projeto. E eles já sabem que lá é onde vai ser decidido. O próximo grande, vamos dizer assim, cenário onde vão acontecer as coisas não é mais aqui na Terra. Eles já sabem que é no espaço. E na órbita baixa, tem isso ainda. Que é essa órbita pertinho aqui, onde estão esses satélites, GPS e tudo. Mas isso, o que o cara vai... O que ele vai fazer ali? O que ele vai fazer, por exemplo, o sistema de GPS hoje é um sistema que domina. Sistema bancário, sistema de trânsito, mineração, produção de petróleo, tudo é dominado pelo GPS hoje. Aviação, transporte de carga, tudo, tudo. Se você vai e joga um vírus no sistema GPS do seu amiguinho, toda aquela parte ali dele, aquele sistema dele, o país ele fica vulnerável. Então imagina que você tá numa guerra, imagina que você tá em alguma coisa. Você detona o GPS dele, é isso que os russos fazem lá com a Ucrânia. E a Ucrânia faz com a Rússia. Eles tentam dominar o sistema de GPS pra que os drones não possam atacar. Então eles já sabem que o cenário estratégico é outro hoje. E tem outra coisa. Existem esses satélites que são colocados no espaço, que são cargas secretas, que todos os países têm. A Rússia coloca, os Estados Unidos coloca, a China coloca. Que são satélites que podem estar ali pra impedir que um outro satélite seja colocado. Então, eu sou a China, coloquei meu satélite aqui. Você é os Estados Unidos, você lança o seu. Lá do espaço, eu, com o meu satélite, eu mando um sinal pro seu que o seu fica inativo. Só pra ocupar espaço. Exatamente. Só pra dominar. O balão chinês, lembra aquilo? O que era aquele balão lá que todo mundo fala? O balão chinês também não é só a China. Boa parte dos países tem que olhar um balão de vigilância, que chama. Tem vários que passam em cima do Brasil, direto. E eles passam. Eles passam a adquirir, porque o balão é mais barato que o satélite. O pentágono... É, mas falaram que era só coisa meteorológica, que não tinha um miguel. Não, não, ninguém sabe. Então, mas muita gente falou, não, isso aí é conversa fiada. Era vigilância mesmo. Vigilância mesmo. O padriche, né? O pentágono falou, acho que em dezembro, que tem mais de 800 reportes por mês de pessoas que falam que avistaram órgãos, que na verdade são drones ou instrumentos de espiragem. O Estados Unidos, cara, ele criou um sistema chamado AARO, que é um site onde você com seu celular, você tá na rua, você viu alguma coisa, você fotografe e manda pra lá. Eles colocaram na frente disso aí, falando que não é pra gente detectar os alienígenas que estão invadindo a terra, mas não é. É que com isso eles estão conseguindo detectar naves, satélites, aviões, balões de outros países que estão ali. Então eles conseguiram criar um sistema e a população abraçou porque tá pensando que é disco voador, entendeu? Entendi. E assim vai. Mas o drone, o drone comercial, mudou a versão do drone, né? Quando você, os novos, quando tem alguma área que é proibida ou militar, ele já nem deixa você fazer isso. No software do drone, eu não sei se o pessoal já viu, mas no software do drone, quando você tá pilotando ele, aquele mapinha, aparecem as zonas de exclusão. Sim. Que é onde você não pode passar. Mas antes você podia desligar o sensor e... Isso aí. Por sua conta disso. Agora nem isso pode, né? Isso aí. Agora, não existe um sistema internacional que consegue desligar todos isso. E é esse que é o problema. Não tem porque cada país tem o seu. Então, mas não tem nenhuma intenção em fazer um protocolo universal. Cara, aí é aquele lance, né? A gente confia ou não na humanidade? Sim. Você acha que vai todo mundo sentar? Lógico que não. É não. Não vai, né, cara? Não deu certo. Se cada um tem o seu, pra que fazer um negócio mundial? Cada um tem o seu interesse. Lógico. Mas não deu certo. Então é muito difícil que eles sentem e chegam no consenso. Por que que não deu certo? We are the world. Deu sim. Mas o documentário não deu certo. Não deu certo. Parabéns ao Lionel Rich. Não, não deu certo. O mundo em paz. Não, não deu certo. Não deu certo. Porque a princípio... Tudo bem, você tem um GPS só, né? Sim. Mas aí o que acontece? Cada um quer o seu. Lógico. Que é... É dominar. Então, mas aí faz sentido o que eles chamam... Que vocês falam lá, que eu digo que é meio... Não faz muito... Do professor? Não tem muita lógica. Não, não. Que é o globalismo. Ah, sim. Até o certo momento. Eu também não entendo esse globalismo. Porque os caras falam lá do Soros. Claro, pô. Se você vai pra Rússia... Certo. Os caras falam que o Soros é da CIA. Eles falam? Ah, sim. O Jorge Soros é da CIA. Falam, não. O Jorge Soros é da CIA. Norte-americano. Ele tá aqui, não sei o quê. Quando você vai pros Estados Unidos, fala que ele é comunista. É a GB. É a GB. Não é? Mas é guerra de informação. É, então. Mas e daí? Mas também a gente não vai saber nunca. Mas a gente quer saber. Claro. A gente é burrinho, mas a gente é curioso. A gente é curioso. Mas sim. Vamos fazer um break, Dedê? Pode ser. Tem o GPS. Que horas são no nosso GPS? Ó. Relógio do Silvio. Olha a inteligência artificial. Aí, ó. Esse aí não tem problema. Esse aqui, ó. 1h37, horário de brasólia. Isso. Esse aí o Xi Jinping não derruba. Quero ver o Xi Jinping derrubar o nosso. Quero ver o GPS. Essa aí é a melhor tecnologia que tem. Faz o break. Ô, Sacani. Você que adora inovações. E às vezes eu viro uma chacota aqui no programa. Mas vocês têm mais repertório do que eu. Tem agora o Rabbit. Né? Que vai substituir o smartphone através da inteligência artificial. Tem aquela caixinha lá. Tem aquela caixinha. Isso é barulho? É uma bobagem que eu pesquisei? Ou você acha que pode ser a próxima inovação? Substituindo os aplicativos dos smartphones. Valendo. Cara, eu acho que... Assim, do jeito que ele tá hoje, eu acho que ele não vai fazer sucesso. Já acabou, né? Você sabe. Ele não vai fazer sucesso. Então, mas é porque aí, cara, é alguma startup lá, provavelmente lá do Vale do Silício, que o cara pensou numa ideia, enfiou aquilo naquela caixinha ali, mas como ideia é muito interessante. Como ideia é muito interessante. Que é o real time da inteligência artificial. Não tem aí. Não tem como. Ele vai precisar de uma... Hoje a gente já discute aí um negócio chamado inteligência artificial geral. Que esses dispositivos, eles só são possíveis por causa disso. Entendeu? Porque, por exemplo, o chat GPT, né? Que todo mundo conhece. Ele não é um negócio geral. Ele é um negócio pra texto. Aí você tem o Mid Journey, que é um negócio pra imagem. Sim. Agora, existe uma inteligência, que é o que esses dispositivos prometem, que ela engloba todos. É. O GPT, na verdade, já tem uns plugins que você conecta em algumas outras coisas. Não em tudo. Não em geral. É que cada um tem uma ferramenta. Deixa eu falar. Isso aí. Dá ver. Não é, Emílio? Posso falar uma coisa pra você? Claro que pode. Olha o Lusco. Vai lá. Você gosta de inteligência artificial? O Elon Musk. É uma puta bobageira. Porra, isso é uma bobageira. O Lusco falando. A inteligência artificial, ela vai fazer sentido o dia que você pegar aquele robô lá e fizer uma operação de cérebro. Aí você fala... Não tá acontecendo nada. Conta pro vovô. Não tá acontecendo nada. Ele fica muito tranquilo. Olha, quem faz a operação é o neurocirujão que vai lá e estuda a vida inteira e vai lá e faz a cirurgia. Mas ele traz... Não. A inteligência artificial não faz nada. Faz o papa vestido com aquela roupa. Não, é verdade. Casaco de régua. Faz lá a voz do... O que é que plantou o chip na cabeça do cara foi um rodado, sacanei, para o exemplo. É o jeito que eles popularizaram. Não. Mas vamos pegar a área da medicina. A área da medicina hoje... Nada. Anota aí. É o neurocirujão que acorda cinco horas lá. Opa, a inteligência artificial. É uma puta papagaiada aí, porra. Não é não. É uma puta papagaiada, porra. Pode ser o neurocirujão. Nesse ponto, você tem toda a razão. Estuda 30 anos. Mas aí o problema é o seguinte. Quarta às cinco da manhã. O neurocirujão vai fazer a operação aonde? Aí que entra a inteligência artificial. Porque é o seguinte. Todas as áreas, e principalmente a área da medicina, ela já usa a inteligência artificial há muitos anos. Muitos e muitos anos. Por exemplo, você pega, quer saber onde que está um tumor numa pessoa. É muito difícil você identificar um tumor. Então você tem hoje algoritmos de inteligência artificial, que não é um chat de PT, não é para ser a imagem do Papa, não. Não, é um médico. É um médico. É, mas não é possível que você... É um médico que tem visão de raiva e de coisa agora. Não, não. Toma aí. Ninguém supera o ser humano. De fato. E o médico acorda. O neurocirujão, ele acorda às quatro da manhã. Doutor Saúl Reut. Os caras só querem operar às seis horas da manhã, ele vai triste. Doutor Abdel Marcellova. Uma salva de palmas para os meninos. Mas a relação do... Não, vou te dar um exemplo. Você tem uma pouca dificuldade com a tecnologia. O negócio é o seguinte. Muito. Diagnóstico. Sim. Diagnóstico. Diagnóstico. Por imagem. Você tem uma doença em Joanesburgo, ou tem em São Paulo. Essa é conversa. O armazenamento da máquina é muito maior que a cabeça. O Sam me mandou embora todo mundo da Jovem Pan. Porque ele conseguiu subir isso processado. O jornalista. Quero ver fazer a operação. Mas e o jornalzinho? É o ser humano. Vamos lá. Diagnóstico. Só precisa aprender. Não, tá mais uma aí. Ninguém vai superar o ser humano. Deixa eu sair. Não é armazenar. A questão não é armazenar. A questão é que esses algoritmos, eles conseguem detectar coisas que a gente não consegue detectar. Sim. Eu concordo com você. No final, o neurocirurgião é que vai estar ali na ponta fazendo... É isso que é importante. Tá perfeito. Agora, ele vai estar operando aonde? Aí, quem ajudou ele foi a inteligência artificial. Sim. No diagnóstico. Mostrar pra ele qual que é o melhor caminho pra ele seguir. Às vezes, tá lá no meio da cabeça dele. Qual o melhor caminho pra ele seguir pra chegar lá e não afetar tanto? Aí sim. Inteligência. Mas eu estudo, pô. Mas o estudo é isso. Mas o estudo é isso. É o Pablo Marçal. O estudo é você pegar uma grande quantidade de informações e os algoritmos de inteligência artificial, eles conseguem tratar aquelas informações de uma maneira que mostram pra ele qual é o melhor caminho pra ele seguir. E aprender com a máquina, né? Não, não. Isso aí eu não concordo. Então tá bom. Por que vocês estão falando que o que eu vejo é papagaiada? E a audiência também é de qualquer coisa. Mas o que chega pro público é papagaiada, ela foi feita pra popularizar. Exato. O GPS te dá o caminho, mas você pode deixar a popularizar. É pôr lá aquela cantora que vê aqui pelada, porra. Quem? Que cantor pelada? A cantora que vê aí, que morreu no show, como é que ela chama? A Pipoquinha. Não, não é Pipoquinha, porra. É a gringa aí, porra. Taylor Swift. Taylor Swift, pelada. Aonde, gente? Você não viu? Não, mas aí. Na internet, porra. Você não vê internet. A papagaiada serve pra popularizar. Hoje você vê todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer esquina, falando de inteligência artificial. Exatamente. Isso é uma coisa que eu falo isso porque eu defendi meu doutorado em 2007. E lá já tinha um capítulo sobre inteligência artificial. Tá vendo aí? O doutor, ó. Respeita o doutor aí, cabeça. Doutor Foguete. Sacane, quantos anos você estudou? Você fez um dos cursos mais difíceis? Fiz alguns deles. Você sabe que você fez um dos cursos mais difíceis? Que é geologia. Sim. É punk. É punk. É pouca gente que tem a capacidade de fazer isso. Você vai falar que a inteligência artificial é que pôr o papa com aquela roupa. É melhor que você. Mas não é só o papa. Nem ferrando. Lógico que é, pô. Respeita o doutor. Eu respeito. Aí, ó. Porque ele é inteligente. Que ano, Sacane? Que ano que você defendeu o doutorado aí? 2007. 2007. 2007 já tinha, cara. Nem tava pensando nisso. Ele já tava defendendo. Mas você dirige. É isso. O Waze te dá o melhor que a gente. Exatamente. Você ainda não gosta. Exato. Boa fuzil. O Waze. Te dá o melhor que a gente. Boa fuzil. O Waze erra. Você não é só uma pouquinho feia na TV, não. É o Waze. E olha que o fuzil... O Waze manda você na favela. Olha quantos caras morreram por causa de Waze. Não é legal você pegar o aplicativo aí de GPS e ele te mostrar como que tá o trânsito em volta de tudo. E aí você fala, caramba, eu quero desviar o caminho aqui. Mas aqui tá muito congestionado. É exatamente isso. Te quebrou. Te quebrou, vovô. Eu concordo com você. Dá papagaiada, cara. Te quebrou, vovô. Não concordo. Eu queria te perguntar. Eu não concordo. O Papa. Isso é uma papagaiada, porra. Tem. Então põe. Tem. Tem eu cantando. Sacanão. Tem eu cantando e tudo. Criando lutas maravilhosas. É, Sacani, eu queria te perguntar do óculos. Eu trouxe até aqui aquele óculos do Meta. Isso aí. Lá vem. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar. Ô, Sami. Ó lá. Estão falando que eu estou brigando muito. Tá. Eu acho que a inteligência artificial, ela vai tirar emprego do cara ruim. Concordo. Plenamente com você. Vai. 100%. O cara ruim. O especialista. Por exemplo. Imitadores. Sim, eu vou pro saco já. Imitadores se ferraram. Dubladores. Eu já vou pro saco já. Não, dublador não. Dublador não, cara. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque, tudo bem. O trabalho do dublador ali no final, de colocar a voz, pode até ser. Mas o dublador tem todo um trabalho anterior de, por exemplo, como adaptar uma palavra. Imagina que ele traduz uma coisa americana. E aí vem aquela piadinha americana que não faz sentido nenhum aqui. Aí o dublador, ele vai... Aí o ser humano é que vai falar, cara, como que eu adapto essa piada ao Brasil de modo que ela encaixa no labial e tal. E aí, no final do dia, ele jogar pra uma inteligência artificial pra ela sair falando que... Aí tá ótimo. Mas aí é uma aplicação legal da inteligência artificial. Porque ela tá ajudando, economizando um tempo que o cara pode deixar pra fazer melhor outras coisas. E eu concordo com você. Quem fica reclamando e fazendo esse alarmismo, esse cara vai perder o emprego. Vamos lá, galera. O Samy já mandou embora 40, beleza. Que dó. O Samy, ele tem uma inteligência... A nossa inteligência artificial. A nossa. A gente grava um programa e ele é igual ao ao vivo. Daí, ó. Não é? Ó o relógio. Relógio é um negócio que prova aqui, ó. Tem gente que matou isso daí. Esse relógio... 1h46, horário de Brasília. Como é isso? Algoritmos. É o relógio da Alice. Duas coisas. Eu comprei aquele óculos da Meta. Parece um tonto. É. É uma coisa diferente. Parece um bocózão no meio da rua. Joga Sonic lá. Um bocó. É. Essa é pra ficar assim, ó. Fica assim. É uma coisa ruim. O Elon Musk não para aí. É. É uma coisa ruim. O Samy parece um tontão. É. Aqui é uma coisa de trouxa. Aí o filho dele conversando é assim. Mas aí você tá vendo a barreira que tem de aceitação. Mas vai lá. Aí... Não. Aí... Tudo bem. Aí veio a Apple com aplicações muito... Muito... O Vision, né? O Vision Pro. Aí do Vision Pro, que vai ser um preço também muito mais caro. Aí a Disney... Não sei se vocês viram isso. A Disney fez um piso. Sim. Um piso que você simula que você tá andando. Sensorial. Nossa. Claro que a primeira aplicação que a gente fala é game. Game, entretenimento. O cara vai lá. Os parques deles também. O Zuckerman que vai naquele X-Vídeo, não é o nome? Você gosta. O vídeo seu com o Siqueirinha lá na banheira. O que não sabe? A Alessia joga a Siqueirinha na banheira. É Brasino. É essa aí. Aí... 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 Tem ele, o Dono e o Siqueirinha. Aí... O que acontece? Você vê essa aplicação. Mas... Digamos que ainda é muito pouco pra isso. Onde você vê a aplicação? Seja do piso, seja do óculos, em produtividade, no dia a dia. É pra empresas. Porque assim, você fala que é pra game, ainda não se justifica. É... Esse lance aí... É... Vamos chamar de metaverso, entre muitas aspas. Mas só pro pessoal entender, né? O... Cara, tem muita aplicação. Muita. Então vou dar a aplicação que eu conheço na minha área de petróleo, por exemplo. Chupa, gordão. Imagina que você tá tendo um vazamento numa plataforma. Sim. Que é um negócio que pode colocar em risco o ser humano. Sim. Tá. Não é só quem tá lá. Exatamente. Então o que eles fazem hoje? Eles colocam o cara que tinha que tá lá. Colocam ele dentro de uma sala, totalmente seguro. Colocam esse óculos nele e mandam um robozinho lá. E o cara com o óculos, ele tá vendo como se ele estivesse ali. Exato. E as coisas que ele vai fazendo, o robô vai fazendo ali pra poder então... Mas não precisa estar com aquele óculos. Não, o óculos tem que ter... O monitor não vai resolver. O monitor não vai resolver. Não, não. Ah, mas aí que tá. Vai Nutella. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. A mulher comprando piso e ele jogando piso. Olha que coisa linda. Olha a coluna. E é uma... Não, mas aí vamos lá. Tá ordenhando um panda. Aí por que não colocar só uma tela? Tem um porquê. Porque o óculos, ele te dá essa profundidade. Exato. Ele te dá a sensação. E você colocando o cara que tá acostumado... Aquele funcionário fez aquilo durante 20 anos. E hoje ele não vai tá lá. Ele vai tá numa sala. Então ele precisa ter a mesma sensação como se ele estivesse ali. Só que hoje o risco dele morrer é zero. Porque se explodir, se incendiar, é o robô que vai pegar fogo. Ah, mas isso daí... Você sabe o negócio. O ratinho mesmo foi operado aí o joelho dele. Hoje tem muita... O cara lá nos Estados Unidos... Hoje tem muita operação que é feita assim. Voltando no caso do neurocirurgião. Não, não, não. É só ligar o zoom. Sim, sim, sim. Acho que não. É o médico que vai lá. Operação no Discord. Liga o zoom. Mas isso não é uma questão do médico. É, o médico operou lá de... Ele liberou lá da Zambia. Não, não operou. É, foi o médico operou. Eu fiz o preso. João de Deus. Você pega uma Boeing da vida. Que desenvolve um motor. Ela precisa... Os Boeing tão caindo. Nem parafuso. Putz. Falar do Boeing. A porta. O cara não parafusa a porta. Qual o Algor brasileiro aí? Só a armista. Da Boeing. Mas aí foi o ser humano. Foi o robô. Puta, parafuso de merda. O banco é do Zuckerberg e ninguém fala. Vamos cortar o cabelo do Sammy lá da Espanha. O pessoal de alta tecnologia hoje, o que eles fazem? A Boeing, por exemplo, quer desenvolver um motor. Tem um engenheiro bom no Brasil, um nos Estados Unidos, um na China, um na Austrália. Eles colocam aquele motor em cima de uma mesa virtual. E essas pessoas todas trabalham de forma colaborativa em cima daquilo ali. Então, assim, tem muita... Mas aí vem de novo. Tem a papagaiada que deixa o negócio popular. Mas atrás disso aí tem uma aplicação... Hoje tem aplicações muito... Sim, claro. Na área de educação, muita gente está usando o MetaV. Por exemplo, eu tenho meus alunos e eu vou... Cara, falando de geologia, vamos visitar um afloramento lá nos Estados Unidos? Não temos como ir. Vamos tacar ele aqui na sala, cara. Aí você fala, ah, mas não pode tacar no monitor? Pode, porque aí tem uma coisa que é uma falta de informação de como a aplicação funciona. Tudo que você vê no óculos, você pode ver no monitor. Não é todo mundo que precisa estar com o óculos daquele jeito ali. Mas qual é a questão do óculos? Ele te dá sensações, ele te dá imersão. Imersão, profundidade. Posso falar um negócio? É isso aí que você falou. Posso falar um negócio ferrado? É que o Emílio nunca pôs um óculos de novo. Lógico que eu pôs. O Sammy tem um. Mas o do Sammy é ruim. É lá que nem assim, ó. O do Sammy só tem Mario Kart. O do Sammy é ruim, só tem o Mario Kart. É isso mesmo. Porque o game, cara, ele populariza. Então, à medida que esse negócio popularizar... E aí o óculos, ele tem uma barreira, que é isso que você falou. É usar esse trambolhão na cabeça. Exatamente. Isso eu mandei no shopping. Mas você disse aqui, nunca entre neste mundo. Eu falo, cara. Você disse aqui, nunca entre neste mundo. Eu tenho um problema. Eu chamei lá no meu podcast o Bruno, que é um cara aqui de São Paulo, que ele tem um estúdio disso aí, que é legal pra caramba. É muito legal. E... Vamos mandar o Emílio lá. Vamos mandar o Emílio. Fazer um télio. É legal pra caramba. Eu vou, eu vou. Eu já fui. Posso falar um negócio? Eu não gosto, cara. Eu falo, nunca coloque essa cabeça. Mas eles falam o seguinte. Não coloque, porque o dia que você colocar, você não vai querer mais tirar. Exatamente. E você me brincou. Dá pra ir no bambuco. O Zungano falou isso. O dia que colocaram, não tirou mais. Ó, posso falar um negócio impressionante? Um negócio impressionante é a projeção daquela esfera de Las Vegas. Ah, aquilo é. Aquilo é um negócio... É legal. É um negócio assustador. Aquilo você tem a sensação... E sabe quem fez? De estar... Inteligência artificial. Não, inteligência artificial é o papa vestido de coisa. Ó, deixa eu passar o... Você quer dar o serviço aqui, ó. É o seguinte. Como é que foi lá o eclipse? Oi. O eclipse em João Pessoa foi muito legal. O eclipse era no lá. A galera lá assistiu com a gente. E agora, dia 8 de abril, tem um grande eclipse. Eclipse total dessa vez. Total. Que, infelizmente, não vai passar no Brasil, não vai passar nos Estados Unidos. Estou indo pra Dallas, no Texas. Rolando demais. Assistir. Quem quiser ir com a gente, tem lá, ó. Entre aí no... Space Day. 6 a 9 de abril. 6 a 9 de abril. Nós vamos estar lá em Dallas. O eclipse é dia 8. Nós vamos fazer lá, fazer palestras. Tem um monte de coisa pra gente fazer. Conhecer Dallas. Quem é da minha geração, a série Dallas. Comeu o Ataburger. Rolando. Tem o Ataburger lá, experimenta. O cara tá falando do eclipse e o gordão quer comer, né? Lógico. Tem problema. Vai fazer parte também. Então, entre aí no site. Venha com a gente. Qualquer dúvida, tem lá como você entrar em contato. Conversar com a gente. Pra poder ir assistir. Porque o eclipse total é uma coisa que aí... Eu vou concordar com o Emílio. Tem coisas que não tem como eu colocar numa tela em nada. Eclipse total. É uma coisa... É bem bacana. É legal, né? É legal. Eclipse total do sol. É um negócio que muda o ambiente. E ainda mais a oportunidade de estar lá no deserto, né? Que você tenha uma oportunidade de ver. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Vai ser meio que na hora do almoço. Tem que ver. Então, venham com a gente. Se tiver uma grana aí... Tem a semana do telescópio. Isso aqui é legal o que você faz, viu, Serjão? Isso aí são meus cursos, né? Então, nós vamos lançar agora um de telescópio. Então, o pessoal aí... A gente já lançou um. Foi um sucesso. O pessoal fez telescópio. Legal. Nós trouxemos kitzinhos. Que da hora. Você compra na Aliexpress, nas coisas. Você compra o kit de lente. E o pessoal montou os telescópios. Então, nós estamos lançando agora a segunda curma. É caro pra montar um telescópio? Quanto gasto? Cara, hoje, pelo kit aí, você compra aí por 300 dólares. Você compra um kit que você sai com um telescópio. Mas com o imposto aí do Lula, porra... Já sai com o imposto. Já sai com o imposto. Trezentão já dá pra... Trezentão já é a mão do normal. E dá pra ver legal? Dá pra ver legal. Você vê a Lua muito bem. Você vê os planetas muito bem. E aí é o seguinte. Isso... Isso... Tem o kit do tamanho que você quiser. Isso... Então, isso aqui você é o cara que vai... Que vai dar... É. A gente tem um curso, né? Então, eu explico tudo. Qual que é a origem do telescópio. Os tipos de telescópio. Que tem vários tipos. O que... Quais são... Todas as características do telescópio. Alcool lá que você usa. Telescópio monitorizado. Não motorizado. Filtros. Câmeras. Ah, eu quero tirar foto da Lua é uma coisa. Tirar foto de planeta é outra. Tirar foto estrela é outra. Então, vai estar tudo lá. Na semana do telescópio. Entre lá. Ó. O endereço. É Space... Tá aí na tela aí. Isso. Quem tá no rádio. É spacetoday.com.br. Lá você tem tudo. Você encontra tudo, cara. E o legal também é que ele tem um aplicativo. Eu tenho a minha plataforma. Space Today Plus. Vão lá. Que lá tem documentários exclusivos, inéditos. Tem muita coisa. Tem um acervo de astronomia e de astronautica lá que você não encontra em lugar nenhum. Então, spacetodayplus.com.br. 24 horas. 24 horas por dia. Tem lá. Fica passando documentário. Tem muito documentário dublado. Nós estamos contratando os dubladores. Boa. Pra fazer. Então, dubladores. Vamos lá. Não tem inteligência artificial. Não tem inteligência artificial, não. A gente contrata o dublador pra ele fazer legal. Com a voz legal pra traduzir esses termos e adaptar pro Brasil, que é diferente. Então, vão lá todo mundo. Tô esperando vocês. Obrigado aí pelo espaço. Boa. Boa. Legal o teu trampo, viu? Ele é bom, né? Ele é bom. Ele é muito. Ele é bom. Ele é simpático. Ele é bom. Ele é bom. E ele tem coisas bacanas aí pra você fazer. Isso que falta, né? Falta, né? Uma cabeça. Professora. Pensante. Eu tô vendo o Big Brother. É a única coisa que eu faço. É sensacional. Você tá votando na prova do líder. Eu tô votando na prova do líder. E eu sou do time agora. Eu sou do time. Você é Rodriguinho. Vanessa. Tá torcendo pra Vanessa? Pra quem tá torcendo? Vanessa. Sacani adora também. Vanessa Camargo. Sacani vai pra Fazenda. Tem a filha da... A filha da Luísa Brunet. Da Luísa Brunet. Ah, Yasmin. Hã? Yasmin. Isso é amiga do Dedê, pô. Rodriguinho Tetão. Eu não falei quando colocaram a inteligência artificial pra ficar votando lá e aí alguém ganhar pela inteligência artificial. Mas não sabia que vi de pão. Isso já não aconteceu, né? Acontece. Lembra que na época o pessoal já... Mudaram, mudaram. Exatamente. Contratar um telemarketing. Inteligência artificial, por enquanto, esse negócio é papa. Você já usa há muito tempo. Não. Há muitos anos. Eu sei, mas eu tô falando essa. Eu tô falando essa. Mas essa é pra popularizar. Eu tô falando essa. Essa que ela vai dominar. Ah, é? Ah, é? Você já viu ele cantando o seu Jorge? Então aprende aí. Pega aí. Olha ele cantando o seu Jorge. Pega aí. Olha que bota. Olha que merda. É ruim. É ruim. Fica ruim. Escuta. Não, é ruim. Escuta. Se você é mulher feia, dava tudo certo. É pra isso que os caras fazem. Aí o cara fala. O cara fala. Não, vai fazer uma cirurgia de outro. Lógico. Eu duvido. Eu faço um sacanismo. Tem várias, tá? Tem quase um álbum completo. Tem. Foguete. Foguete. É maravilhoso. Vai ser por isso. Por isso. Mas eu gosto dessa parte. Porque essa parte populariza. Você vê todo mundo. É muito legal você ter trabalhado com uma coisa. E hoje você vê isso sendo discutido em todo o campo. Democrático. O pessoal falando. Pô, da inteligência oficial aplicando aqui, fazendo aqui, fazendo o papa de casaco. Fazendo outro. Cara, isso é muito legal. Isso é papagaiada, sacane. Você nem imaginava que ia ter o papa de casaco de rap, né? É a primeira vez que usaram o Dari lá, que pediram pra ele fazer um salmão. É montagem que chama isso. Isso é montagem. Não, montagem você faz com a mão. Aquilo lá você fala. Eu quero o papa assim. Pá, aparece o papa assim. Não, e daí que você não tem o mecanismo de você na mão, tira de outro lugar. Poupa o tempo. É, pronto. Mas aí eu vou falar pra vocês uma coisa. Você coloca uma IA dessas na mão de um ilustrador. Coloca aí o pra usar. Sai um desenho lá. Qualquer coisa. Coloca isso na mão de um ilustrador. Especialista. O cara que sabe, sai uma outra coisa. E aí você aplica pra tudo. Pega de texto. Coloca na minha mão, vai sair um texto. Aí você pode falar assim. Ah, acabou pro jornalista. Não, cara. Porque o jornalista, ele vai saber ler aquele texto final. E ajustar. Olha, é uma papagaiada, ó. É uma bosta. Papagaiada. É. Papagaiada. É papo mesmo, né? Emissão Vaticano. O dia que a inteligência vai cortar o cabelo. Não precisa nem operar o cérebro. Tá. Do Samy. Ah, já cortou do Samy, ó lá. Cortar o cabelo, corta, hein? É que é a primeira versão do Samy. Não corta. Não corta. Você lembra? Você lembra no final da década de 80? A grande virada, até pro pessoal entender, né? Quanto que foi a grande virada desse negócio de inteligência artificial? Na década de 80, tinha um grande enxadrista chamado Casparó. Que era o Blue, né? O Deep Blue. O Deep Blue. Não, mas é outra coisa. O Caró de perdeu do carro. Não, é outra coisa. No computador? Não, é outra coisa. Eu quero ver ter a mão aqui, ó. A gente tem mão de um macaco, ó. Aí. Já tem luva, Ciro. Pode pegar. Não corta. Tem luva. Digital. Pode colocar. Pega o robô lá. Pega aquele robô lá. Qual robô? O robô do Elon Musk. O que que ela posta? Ele fica meia hora pra dobrar uma camisa, porra. Calma, não dá. Mas corre o robô dobrando a camisa, porra. Se fosse assim, é meia hora pra dobrar a camisa. Você ia falar do aparelho de celular. Você vai falar que ele vai dominar o mundo? Então o aparelho de celular que era um tijolo, ele começou dessa forma. Quando surgiu aquele aparelhão de celular que você tinha que andar com a malicea. Você já viu o robô dobrando a camisa? Eu já vi, eu já vi. Porcaria. Meia hora, porra. Mas, ó, não sei se vocês sabem, ontem aconteceu um negócio aí falando do Elon Musk, muito interessante, porque pela primeira vez ele conseguiu fazer a instalação do Neuralink. Ah, sim. Num cérebro humano. Ele achou que eu não tinha certeza. É, tô ligado. Não tá ligado em nada. E o cara tá passando bem. Então vamos ver o que que vai acontecer. Ó lá, ó. Ó a camisa. Ó o robô da Tesla. O pessoal da Renner dá um pau no robô. Se a camiseta fosse do Morgado, ele ia passar uma semana. Mas não, foram treinados. As calcinhas da tua mãe. O pessoal da Renner dá um pau no morgado e a travão. Ó, entra lá o Instagram. Obrigado, meu ser João. Obrigado. Obrigado vocês todos aí. O Instagram tá aí pra você. Space Today, arroba Space Today. Muito obrigado. Vamos pro break. Vai lá, Reginaldo. O pessoal da Renner dá um pau no morro da minha mulher. Pois é, pois é. Mas ele dá um pau no morro. Enfim, enfim. Ai, não é possível matar minha...